Olá, trazendo informações para os 7 segundos Arapiraca, eu me encontro aqui na unidade de emergência do Agreste, trazendo informações sobre um caso registrado ontem pela polícia militar aqui da cidade, onde um homem foi encontrado ali na rua Delmiro Gouveia, ali no bosque das Arapiracas, com o corpo bastante queimado, de acordo com as informações, a vítima que tem aproximadamente 40 anos de idade, teria relatado aos policiais que a sua esposa teria ateado fogo no corpo dele, ou seja, ele estava bastante ferido, com bastante queimaduras, assim a equipe da polícia militar, o SAMU, que socorreu a vítima aqui para a unidade de emergência do Agreste para os atendimentos médicos. De acordo com as informações policiais, até o momento não se sabe o porquê da esposa desse rapaz ter ateado fogo contra ele. As informações, são poucas, estamos aqui tentando ver se conseguimos mais informações sobre esse caso, que vem chamando bastante atenção, onde a mulher ateia fogo no próprio marido, aqui na cidade de Arapiraca, na noite de ontem. A polícia militar também informou que não conseguiu buscar mais informações, porque não encontrou a acusada, a esposa da vítima, para ver ou tentar as informações. A mulher foragiu, e aí a polícia está aguardando para ver se consegue mais informações. O nome também do rapaz não foi divulgado pela polícia militar, e aí vamos aguardar para ver se a gente consegue mais informações sobre esse caso registrado ontem aqui na cidade de Arapiraca, aqui do Hospital de Emergência do Agreste, Rogério Nascimento, para a rede Antena 7. Isso aí com vocês na programação.